Salve, salve! Cá estou eu, Thalita Cabral, como prometido, trazendo este agradecimento aos super apoiadores e super apoiadivas do mês de agosto. Porque todos que fazem contribuições acima de 50 reais vão ter esse axé aqui, certo? Mais personalizado. Porque vocês todos, independente do valor, são aqueles que fazem este canal acontecer. E a gente sabe que é necessário valorizar, né? Então, todos os apoiadores sempre são citados na nossa live, independente do valor. E quem contribui acima de 50 reais vai ganhar um vídeo como este daqui, certo? Então, eu agradeço muito a nossa querida Grazi, o Renato Rocha, Ricardo Nogueira, o Mestre Paulo, pelos apoios. E façam que nem eles. Aponta a câmera, faz um pix, fortaleça este, que é o maior canal do YouTube, com uma mulher preta, socialista e muito desbocada. Fechou? Aqui a gente fala de classe, raça e gênero. Porque no Brasil, minha gente, é sobre isso a raiz e a radicalização. Um beijo pra vocês e segue com nós. Tamo junto! Oi, meus amor, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinho, Thalita Cabral. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Deixa um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal pra eu saber que você tá curtindo e também pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Tamo junto! Thalita Cabral África Mãe de Portugal